O Governo do Estado, através da Secretaria dos Transportes e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, assinaram um protocolo de cooperação que tem como objetivo desenvolver estudos e iniciativas que colaborem na melhoria logística e dos meios de infraestrutura e transportes do Rio Grande do Sul. Nós já estamos trabalhando juntos. O BRDE já propiciou em Brasília em encontro com a Caixa Federal e com as instituições em busca de financiamentos. Nós estamos legalizando um trabalho que já está sendo feito.